Agora a bomba do dia, nem Neymar, nem fotógrafo, Bruna Marquezine, você foi flagrada, um cantor Luan Santana, ele quer ficar mesmo com a atriz. Será que temos um novo casal no pedaço? Bom, em meio às especulações, Bruna Marquezine foi clicada em um shopping com Luan Santana. A ex-namorada de Neymar saiu com o cantor sertanejo logo depois de uma gravação na noite desta terça-feira em São Paulo. Bom, tudo começou depois que Bruna foi desafiada por Luan Santana no Desafio do Gelo em agosto. E agora o desafio Bruna Marquezine, Henrique Iglesias, Caio Castro e Silvio Santos. Após isso, Bruna Marquezine começou a seguir o sertanejo nas redes sociais e os fãs começaram a especular que poderia estar rolando um romance entre os dois. Em entrevista ao TV Fama, Luan foi questionado sobre isso. Você foi um dos caras que fez o Desafio do Gelo e eu acho, eu acho que é um dos desafios mais comentados. E você já deve saber por quê. Saíram algumas notas aí, só porque você desafiou a Bruna Marquezine, ela foi lá e fez, dizendo que vocês estariam se conhecendo melhor. Então, eis aqui a hora da verdade no TV Fama. Essa aí ela é batida, né, conhecendo melhor, rapaz, essa aí dá o que falar, né. Falou conhecendo melhor, já tá casando, já tá... A gente já imagina a imaginação, ó, vai longe. Vai longe, rapaz, não, que isso, a Bruna é minha amiga, admiro demais, é uma menina linda, uma menina que tá crescendo na sua profissão acima de tudo, né. Sem dúvida, ela é uma das maiores atrizes que a gente tem no Brasil hoje. E eu torço muito por ela, mas a gente não tem nada não. Continua solteiro, só pra saber, a Iris te encontrou duas semanas atrás, tava, agora não sei. Tô solteiro, tô solteiro, ainda tô, ainda tô, tô sempre solteiro. Eu sempre olho em volta do camarim pra ver se tem alguma, né, mas não tem, hoje não tem, gente, só equipe, trabalho mesmo. Infelizmente, né, eu achei que você ia trazer umas pra nós aí hoje. É, cara, não deu, a vida tá dura, é muito trabalho, tá difícil. Tá difícil, né, imagina pra mim, rapaz, eu tô correndo também, viu. É, mas na noite de terça-feira, os dois se encontraram em um shopping em São Paulo. O curioso é que os dois não chegaram a postar foto do encontro, mas foram fotografados no local. De costas, Bruna Marquezine aparece com o mesmo look usado na gravação do programa do Jô, que aconteceu quando? Na terça em São Paulo. Já Luan aparece com a mesma roupa que usou na gravação do Festival Sertanejo no SBT, que também aconteceu na terça. Hoje, a atriz postou uma selfie no Instagram e usou a legenda da imagem para escrever um trecho de uma música que diz A um site, a assessoria de Luan Santana não negou a informação, mas disse que não sabia do encontro. Já a assessoria de Bruna Marquezine não foi encontrada. É esperar pra ver. O curioso é que no domingo, antes do flagra, durante um festival em Goiânia, o cantor falou sobre o grande número de boatos que surgem sobre supostas namoradas. Meu sonho era ficar com todas que me apontam, brincou Luan, que disse estar acostumado com esse tipo de comentários. Sempre foi assim, né? Tem época que é mais do que outras. Ultimamente, tem arrumado bastante namorada pra mim. O cantor também mostrou que não teria problemas em sair com algum affair que tenham apontado para ele. Quem é que falaram esses dias? A Bruna, a Marina. Sairia com as duas, coisa linda, disse o cantor, sem pensar duas vezes.